Eu vou trazer o destaque para esta aqui, que aconteceu essa semana no Congresso. Em meio aos incêndios, os ruralistas buscam derrubar o decreto antifogo do governo Lula no Congresso, matéria do Brasil de fato. Propostas do tipo já tramitam na Câmara e no Senado, onde aguardam análise dos parlamentares. Aí está aqui um senador bolsonarista, fazendo um discurso ali, defendendo, dizendo que será bom para o meio ambiente revogar o decreto antifogo. É umas coisas assim, né? É impressionante a cara de pau dessa gente, né? Então a notícia, eu vou ler só o começo aqui, em meio à desaceleração dos trabalhos do Congresso Nacional no período eleitoral, uma proposta apresentada recentemente passou despercebida aos holofotes. Os parlamentares da bancada ruralista querem suspender os efeitos do decreto 12.189 deste ano, de 24, né? Que criou novas sanções para quem provocar incêndios florestais do país. Esse decreto é de agora. O Lula assinou agora esse decreto. Agora, duas semanas, três semanas atrás, ele e a Marina botaram em prática rapidamente esse decreto exatamente para inibir novos incêndios. Assinado pelo Lula em setembro. Está aqui, ó. O dispositivo estipula, por exemplo, uma multa de 10 mil para quem gerar início de queimadas em florestas ou outras vegetações, bem como multa de 5 mil para ocorrências do tipo em florestas cultivadas. Vejam assim que são multas irrisórias, inclusive, né? Irrisórias. 10 mil para quem iniciar queimadas em florestas e 5 mil em florestas cultivadas. E por aí vai a notícia, né? É que é importante, ó. A ideia de derrubar o decreto está expressa em pelo menos duas propostas assinadas por membros da Frente Parlamentar Agropecuária, né? Uma delas apresentadas na Câmara dos Deputados, onde tramita o projeto esse do decreto legislativo, né? A autoria do senador bolsonarista Marcos Rogério e do Zé Vítor. Os dois são do PL, né? E assim, é bom a gente dizer, né? Que essa frente parlamentar aí, ela é composta basicamente pelo PL, né? Que eu sempre tenho dito aqui, né? O PL é o partido dos fascistas, da turma dos armamentos, né? Essa gente. Os ruralistas mesmo, eles estão no PP, né? Que é o partido do Arthur Lira, partido progressista, vejam só o nome, né? Esses são os ruralistas, aqueles dos latifundiários. Porque o PL, esse é um bando de chinelão. O PP, que é o partido dos latifundiários, nem quer esses chinelos fachos no partido deles, entendeu? Os chinelos estão lá no PL, é o Bolsonaro. Pode ver que é os maiores chinelos, os maiores bagaceiros que têm os fascistas bagaças, sabe? Aqueles que fazem a política mais bárbara, assim, né? Essa turma do PP é uma turma que fica ali, ó. Eles ficam por cima, eles mandam a turma do PL fazer o jogo sujo. Tu vê que isso aqui, ó, é uma proposta de ruralistas, mas não é o partido ruralista que faz. É a linha lá, a linha do jogo sujo, o PL, que faz para eles, né? Então, o PP, esses grandes ruralistas, e aí a gente tem junto com eles os fundamentalistas religiosos, que é o republicano, né? Que estão ali com eles porque eles apoiam as pautas morais do republicano, né? Então, é assim que está funcionando aí essa Câmara, esse Congresso nojento que a gente tem, né? E é isso, né, Padula? E por aí vai. Isso aqui é só o início desse tema aí, dos incêndios, né? Dessa realidade que a gente está vivendo aí, né? Não, é uma notícia importante a gente trazer porque mostra, né, que dentro das atitudes sérias que a gente precisou ver o governo tomando providência, né, tem outro dado aqui de 2023, né, em relação a 2023, nós tivemos um aumento nos incêndios, né, nas queimadas, né, os incêndios. Queimada, naturalmente, incêndio é aquilo que é provocado, né, proporcionado por ação humana, principalmente. Segundo o monitor do fogo, nós tivemos um aumento de 150% da área queimada no Brasil, comparado ao ano passado. Então, a gente vivenciou, né, todo mundo lembra, pegando fogo em todas as regiões do Brasil, praticamente. Tivemos aquele dia do fogo, uma versão 2024, né, que foi começando aqui no estado de São Paulo, principalmente, e que a polícia está fechando o relatório, mas já tem indícios, né, de que foi, obviamente, tudo orquestrado, tal como aconteceu em 2019, 2018. E aí a gente vê essa bancada BBB, né, a bancada da Bíblia, da bala e do boi. É uma federação de fascista, de criminosos ambientais, de neopentecostais, que não tem nada de cristão nesse nome deles aí. E a gente sabe que eles, juntos, acabam se fortalecendo. A gente não pode esquecer que tem União Brasil no meio nisso tudo também, né, no Cláudio. Oi? Padula, só para não perder esse gancho, né, que eu acho importante. Ontem eu fui falar sobre essa questão e até falei uma coisa que eu nunca tinha refletido muito, mas que eu acho que é importante. A gente sempre começar a botar... Eu acho esse termo BBB, bancada da bala, do boi e da Bíblia, negativo para nós do campo da esquerda. Por quê? Porque o trabalhador não fica sabendo quem são. Sabe? O trabalhador... Ah, a bancada BBB, bala, boi e Bíblia. Tá, mas quem são? Eu acho que é melhor sempre a gente apontar... Quando tu falar a bancada, bala, boi e Bíblia, é o PL, que é os fascistas do Bolsonaro, é o PP, que é os ruralistas do Arthur Lira e dos grandes latifundiários, e os republicanos, que são os fundamentalistas religiosos da Bíblia. Porque aí o pessoal, né? Opa, tem ali os três... Então, nesses três partidos, pelo menos eu não vou votar. Os caras vão, né? Já tem uma identidade de quem é essa gente. Porque se tu fala a bancada BBB, boi, bíblia e bala, fica um negócio... Ah, mas pode até... Daqui a pouco o cara que ouve aquilo ali pode até... Ah, mas pode colher o PDT, o PT, fica um negócio no ar, né? Tem razão. Eu acho importante a gente começar a dar esse nome aos bois aí, né? É, literalmente, né? Mas tem razão. Acho que é isso mesmo. E, então, dentro desses partidos, a gente vê exatamente o avanço, né? Enquanto o presidente Lula, numa situação emergencial, o que ele fez? Bom, vamos mandar ajuda, vamos mandar os helicópteros, aviões, para tentar apagar todos aqueles focos de fogo. E, ao mesmo tempo, como podemos impedir novos focos? E aí vem esse decreto do governo, exatamente para que a gente tenha a tentativa de proibição do avanço disso daí. E aí bem disse aí o Fábio Krause, né? O BBB, o PL, o Partido da Bala, o PP, o Partido Progressista, o Partido do Boi, e os republicanos, né? Junto com a União Brasil, eu colocaria aí também o Partido da Bíblia, né? Então, dentro dessa questão, o que esse senador, conhecido por suas ideias fascistas, tenta trazer... É exatamente isso, né? Tentar fazer um agrado àqueles que ele está protegendo, fazendo trabalho sujo, como você bem disse aí, em relação à defesa desses crimes ambientais e proporcionando, obviamente, o avanço cada vez maior desse desmatamento, atrelado, obviamente, como a gente sabe, ao agronegócio, atrelado às reservas, às propriedades particulares, lembrando que 98% do próprio Cerrado, por exemplo, ele foi desmatado por conta de propriedades privadas, e esse desmatamento, ele está associado tanto a produtos químicos, acho que todo mundo deve lembrar aqui, que foi denunciado o uso, inclusive, de agente laranja, aquele mesmo herbicida que os imperialistas dos Estados Unidos, na Europa, usaram contra a população do Vietnã do Norte para dessecar, ressecar essas florestas aí, e tentando tirar o esconderijo dos Vietcongues, que não adiantou nada, porque foi uma vitória exemplar do Vietnã do Norte, o comandante Rochimim, mas que foi utilizado esse produto químico, chamado agente laranja, o 2,4D, no próprio Pantanal. Então, para quê? Você resseca isso daí, e aí fica mais fácil você tacar fogo, esse fogo vai se alastrando automaticamente, e você joga depois as sementes ali de pasto, e você tem automaticamente aquele objetivo final alcançado. Você joga o boi ali, esse boi começa a pisotear tudo, você sedimenta esse solo, você compacta esse solo, e aí você vai ter o avanço da agropecuária. Posteriormente, isso aí também pode dar campo para plantio de soja, e a gente vê aí o avanço, e é engraçado, engraçado, obviamente, o modo de dizer, mas se você pega os mapas, do próprio mapa e biomas, mostrando a área de desmatamento, a área de incêndio, e a área de uso de agrotóxicos, se você colocar as três, elas encaixam perfeitamente uma em cima da outra. Então, a gente está vendo aí que o interesse dessa bancada formada por esses partidos é perpetuar exatamente esse processo de destruição ambiental, que vai refletir exatamente na própria economia. Nós estamos vendo que todas essas alterações climáticas que estão acontecendo, as mudanças climáticas, e é sempre importante a gente reforçar isso, a gente falar em mudança climática, nós estamos falando não só chover demais ou chover de menos, nós estamos falando em alterações de climas, em alterações de intensidade dessas tempestades que sejam, que a gente teve de novo, Rio Grande do Sul recentemente, nós estamos tendo lá a seca recorde na região central do Brasil, mais de 160 dias sem chuva em Goiás, ali em Brasília, se a gente pega outras regiões ali, as tempestades ocorrendo de forma mais intensa e repentinas, os tornados aí, e tudo isso mudanças climáticas proporcionadas exatamente por aquilo que PL, PP, União Brasil, republicanos estão defendendo, o avanço desse agronegócio, e que reflete diretamente, inclusive, na economia do país. Quando a gente vê aí o IPCA aumentou em 0,44, olha, aumentou a inflação, por que nós tivemos que acionar a bandeira vermelha, que nada mais é do que você queimar combustível fóssil, principalmente gás natural, para que as termoelétricas sejam ativadas e tenha geração de energia, porque a fonte principal nossa de geração de energia, que são as hidrelétricas, entre 65% e 70% que a gente tem, não está tendo água, os rios estão secos, e aí você não tem a energia das turbinas sendo giradas, e aí você tem que gerar energia para essa população, e aí a população precisa consumir energia, você não tem a geração, você tem que acionar a termoelétrica, que além de ser mais cara, ela vai liberar novos gases, piorando ainda mais essa situação ambiental que nós temos. Então, o agronegócio, a gente precisa entender que não é apenas o agronegócio, quando a gente ouve falar, ah, é a venda de commodity, ah, não estão pagando imposto e estão lucrando, ah, estão contaminando o ambiente, não é apenas essa visão que a gente sempre está denunciando aqui, mas vai refletir diretamente na própria economia, o que vai servir de desculpa, por exemplo, quando você fala, olha, tivemos uma inflação, atingimos o teto da inflação, porque esse mês nós tivemos um aumento puxado pela energia elétrica, a culpa é de quem? A culpa é também do agronegócio, a culpa é desse pessoal que está ali no Congresso apoiando esse tipo de situação. Então, é preciso, mais do que dar nome, explicitar para as pessoas por que nós tivemos que queimar combustível fóssil agora. Exatamente porque todas as mudanças climáticas não estão permitindo chover, nós estamos vendo o Rio Madeira secando, o Rio Negro secando, que afetou, inclusive, a votação das pessoas, porque é um transporte fluvial que eles precisam ter ali. Você não tinha nem essa capacidade para essas pessoas que dependem dos rios. É, um tema que envolve várias nuances, né? E realmente, não é? Ele prejudica toda a economia, né? A questão da... A gente abordou aqui no último programa a produção de alimentos, né? Como é que fica prejudicada? Essa questão que você trouxe agora da produção de energia, né? Você tem que ativar usinas, né? Termoelétricas aí que são extremamente nocivas, né? Para o meio ambiente. Toda essa questão aí é terrível, é terrível. E cada dia se acelera mais o aquecimento global, né? E todas as consequências nefastas dele, né? Até vai para tudo. Só complementar, acabei esquecendo de comentar e vi aqui o comentário do Helvets, desculpa se eu estou falando errado, Helvets Astarot, Astarot, que fala, né? Com o colapso climático não vai dar para depender de água, vento ou sol. E aí saiu uma pesquisa, né? Só não vamos aprofundar, mas só para citar, na agência FAPESP, que é uma agência de fomento de pesquisa aqui do estado de São Paulo, falando que o aquífero Guarani, que é dois terços dele, está localizado no Brasil, que é um dos maiores reservatórios de água doce do mundo, mas ao contrário do que a gente imagina, não é uma água líquida, que ela está lá embaixo, como se fosse um rio subterrâneo. É uma esponja, é uma rocha esponjosa ali que você tem essa água. E aí o estudo que sai, que chama a atenção, é que ele está perdendo mais água do que a capacidade de repor essa água. E aí um dos responsáveis por isso é exatamente a alteração climática que a gente tem e o cerrado, porque o cerrado é considerado a caixa d'água brasileira. O que uma caixa d'água faz? Armazena água. E o cerrado é o berço do nascimento de 12 bacias hidrográficas. O cerrado está sendo desmatado, o cerrado está sendo fruto desse desmatamento e dos incêndios criminosos do agronegócio latifundiário e automaticamente está sendo prejudicada o próprio reabastecimento de água. Então a questão não vai ser faltar água agora. Ah, tivemos o inverno seco, o nosso verão vai ser seco também. Não, nós estamos falando, como disse aí o nosso camarada, que vai faltar água, porque não vai mais existir essa água. Então é algo preocupante e nós temos que denunciar, nós temos que tomar atitude para onde e a começar a barrar esses partidos que jogam contra as questões ambientais, principalmente. É uma questão muito séria, inclusive, a gente precisa alinhar essa questão até ambiental com a econômica também. Eu estava conversando esses dias com um conhecido que é aqui do interior, num local que tem grandes latifúndios e plantações de soja. E aí ele estava contando duas coisas interessantes que ele contou. A primeira é o desaparecimento da fauna ali por causa dos agrotóxicos. Então ele disse que os pássaros todos desapareceram na sequência de anos. E aí ele falou que vários latifundiários ali da região começaram a utilizar em vez dos agrotóxicos os defensores agrícolas ecológicos. Até porque... Não porque são bons produtores, mas pela questão econômica. Porque os locais para os quais eles vendiam os produtos começaram a não aceitar mais a utilização dos agrotóxicos. Então eles tiveram que substituir por defensores orgânicos ou agrícolas sustentáveis. E ele disse que voltaram a aparecer os pássaros que tinham sumido com a retirada dos agrotóxicos. E essa questão econômica é extremamente importante. Essa questão da regulamentação é extremamente importante para quem acha que tem que ter liberdade, liberdade econômica. O cara que quiser utilizar agrotóxico ele pode utilizar, ele tem o direito. Não, não é assim. Tem que funcionar a coisa, gente. O Estado tem que influir, tem que entrar nessa questão. Porque o Brasil vai perder muito com essa questão dos agrotóxicos. O futuro é os nossos produtos serem barrados pelo mundo afora. Nós não vamos conseguir vender para ninguém. Porque ninguém vai querer consumir produtos que matem com tamanha profusão como são os produtos brasileiros com esses agrotóxicos. O Fábio Krause aqui está trazendo uma questão interessante também, Padula, uma dúvida para ti, inclusive. Um conhecido dele de direita diz que não colocam fogo na floresta para depois plantar, pois isso estraga a TEF. A pergunta se procede, né? Não, com certeza, de fato, antes de responder, vou só mostrar esse livro aqui, que tem disponível naquele site que a gente falou lá, o contraagrotóxicos.org.br, que é um clássico da ecologia, da Raquel Carson. Tinha até um documentário dela na Netflix chamado Primavera Silenciosa. Então, vocês acham ele em PDF gratuito no site lá contra os agrotóxicos, que fala exatamente isso, Portinho, que você comentou, do sumidouro dos pássaros, né? E, coincidentemente, foi no momento em que começam a utilizar os venenos da guerra, residuais da guerra, que é a origem de agrotóxico, a gente pode falar isso numa outra vez, né? Mas a origem é a indústria bélica. Quando acaba a guerra, quando assinam os acordos que não podem mais utilizar, pelo menos em teoria, né? Armamento químico, porque Israel segue jogando bomba de fósforo branco, por exemplo, contra o palestino, contra os libaneses, mas a indústria bélica, ela precisa se reinventar. E aí, automaticamente, converte isso em agrotóxico. E aí, a Raquel Carson, ela faz essa denúncia nesse livro. E, obviamente, por ser uma mulher, uma mulher lésbica, cientista, você imagina o preconceito que ela não sofreu na época, nós estamos falando na década de 60. Em relação à pergunta do Fábio, de fato, essa é a teoria. Você não deve colocar fogo, porque o solo, como diz a Ana Maria Primavesi, que, coincidentemente, semana passada, foi aniversário de vida dela, ela já morreu, mas seria aniversário dela, ela foi a pioneira, é considerada a mãe da agroecologia. Agroecologia é essa que a Tatiana cita bem aí, da agrofloresta, o Helvetz fala, que é o sistema agroflorestal, o sistema SAF, que você intercala, você não destrói o ambiente, você deixa, você faz a plantação respeitando o relevo, respeitando as espécies, mantendo a diversidade, porque ali mesmo você vai ter os micro-organismos. No meu mestrado, eu trabalhei com fungos e bactérias microbianos, controle microbiológico. Então, aqui na Exalc, a gente era uma luta, porque a Exalc é o antro do agronegócio latifundiário. E para a gente conseguir verba para pesquisa, era uma luta, porque enquanto a gente queria fazer uma pesquisa para usar lá um predador natural, um fungo que mata o inseto, um fungo que está no ambiente, uma bactéria que está no ambiente, quem tinha mais verba eram as empresas lá que eram financiadas por Bayer, por Basf, por Singenta, por Monsanto. E aí, o que acontece? A gente sabe muito bem que o fogo prejudica exatamente a queima, porque ele mata esses micro-organismos, mata os nematóides benéficos do solo. Imagina, você está queimando a matéria viva do solo, você está queimando os seres vivos desse solo. E o solo tem vida, como diz a Ana Maria Primaves. A Ana Primaves falava isso, o solo não é uma matéria inerte, tem micro-organismo que favorece exatamente a vida. E aí, quando você coloca fogo, automaticamente você destrói. Só que por que esse pessoal, que é da direita, coloca fogo? Porque é mais fácil e automaticamente o que eles vão ter que fazer para repor todos os nutrientes que esses micro-organismos benéficos deixam de produzir? Os fertilizantes químicos. E aí você tem lá o incentivo para você comprar toneladas e toneladas. O Brasil, desde 2011, é o que mais consome agrotóxico no mundo e muito por conta disso daí. Incêndio associado ao desmatamento, que pede a diversidade, em que você favorece o surgimento das chamadas pragas. Eu sempre falo em aula, a praga é o ser humano, porque a gente está destruindo tudo. Mas a gente tem a mania de chamar, olha, está tendo um ataque de praga, então tem que entrar com inseticida, tem que entrar com fungicida. Então, na teoria, esse amigo do Fabiano, ele pode até ser consciente de que não pode colocar fogo. Só que na prática, a realidade, infelizmente, é outra. Aqui, a Janete, recordando, né, que outro problema é o controle das nossas fontes de água mineral pela Coca-Cola, pela Nestlé, e outras indústrias aí, né, o Fábio Krause, né, dizendo que ouviu essa semana, aí, entre aspas, né, mas é possível escolher não comer agrotóxicos, é só comprar os orgânicos, né, como assim se todo mundo tivesse essa oportunidade de consumir orgânicos, né, de ir na feirinha do orgânico, comprar ali o produto que é bem mais caro, né, e mesmo assim... O povo, um trabalhador, infelizmente, não tem esse acesso, né, essa oportunidade, tanto financeira, como às vezes não chega até ele, ele tem que ir ali no mercadinho e pegar o tomate, podrão de agrotóxico que está ali e fazer a massa com o tomate dele ali, não tem jeito, né. E é outra visão, Portinho, que a gente sempre precisa reforçar, né, o agrotóxico, ele não está só no alimento, o agrotóxico, ele está no ambiente, está no ar, está na água, principalmente, né, tem um levantamento que foi feito também, uma próxima vez, a gente mostra esse mapa, inclusive, em que eles fizeram um levantamento da quantidade de agrotóxicos presente na água e você não tem como limpar esse agrotóxico da água. Ah, mas eu compro água potável, tá, a sua água é potável, mas ela também tem agrotóxico, a água que a gente está bebendo, né, isso inclusive vai causar alterações endócrinas, hormonais, tem uma pesquisa de uma médica em Lucas do Rio Verde, não sei se eu comentei isso aqui em alguma live, ela fez um levantamento do leite materno, as mães que estavam amamentando, 62 mães, a capital do agronegócio, Lucas do Rio Verde, ela fez um levantamento, ela analisou o leite materno, há agrotóxico, havia agrotóxico nesse leite materno, então o bebezinho estava ingerindo isso daí, né, então percebam, essa, obviamente, ela foi perseguida, né, assim como aconteceu com a professora Larissa Bombardi, que está lá exilada em Genebra, assim como agora Larissa Gatti, Luciana Gatti, perdão, ao criticar o desmatamento do Tarcísio no estado de São Paulo, também está sendo perseguida, né, então toda a solidariedade, essas mulheres guerreiras, mulheres corajosas, que não se omitiram em falar a verdade, e exatamente denunciar esse agro assassino, esse agro bandido, esse agro latifundiário que destrói, polui, mata e assassina. Aqui a Marina Castro, o agro assassino, a Tatiana Oliveira, lembrando das abelhas, né, que são também altamente influenciadas por essa questão dos agrotóxicos, influenciadas, não dizem, mas pelos agrotóxicos, né, a Janete colocando aqui que a reforma agrária e a demarcação das terras indígenas estejam um caminho importante, né, de equilíbrio ecológico e ambiental, né, é um dos pontos importantes, e a Tereza Villela está deixando uma pergunta aqui, ela diz que lembra de uma pesquisa, que ela não lembra se foi da USP ou da UNESP, dizendo que a água potável na região de São Carlos e Araraquara já estava contaminada em 2018 pelos agrotóxicos, né, pela decorrente da pulverização das usinas de cana, né, ela pergunta se o Padula tem alguma informação sobre isso. tem esse dado, tem um estudo, não é só a questão da cana, né, foi feita uma análise, eu vou ver se eu acho a foto rapidinho, aqui, eu achei, eu consigo compartilhar, Portinho, ou não? Consegue, compartilha, apresentar ali, aí compartilha. o slide aqui, né, deixa eu só carregar aqui, então, rapidinho, só para ilustrar, que acho que é importante para o pessoal ver o, essa questão do, do mapa de contaminação, né, eles fizeram alguns estudos que eles testaram 27, apenas 27, das centenas de agrotóxicos, eles pegaram os principais, é, que tem, e analisaram em várias regiões do Brasil, e nesse mapa eles mostram exatamente o processo da contaminação. Ele está carregando, eu vou fazer o seguinte, eu vou printar aqui, e eu mando, acho que fica mais fácil, Portinho, é só a figura. Isso. Que aí fica mais, mais rápido, não fica tão pesado para compartilhar. Eu vou te mandar pelo, pelo WhatsApp aqui, e aí, se você puder compartilhar, facilita para o pessoal enxergar isso. Então, existe sim esse estudo, né, e eles estão aprimorando. O novo estudo agora de 2020, se não me engano, eles fizeram um levantamento da concentração desses, desses agrotóxicos, né, no ambiente. Então, existia, existe a contaminação, e eles fizeram o levantamento de quanto que está acima do tolerável, né, só para a gente ter uma noção, que até esse limite tolerável, ele não é algo seguro. Primeiro, como diz a doutora Larissa, onde você ouve falar que um agrotóxico é seguro, qual a concentração vai ser segura. Aí, a gente tem dois exemplos, que ontem eu dei uma palestra, inclusive, no Maitec, aqui da cidade ao lado, falando um pouquinho sobre isso, né, e aí tem dois dados interessantes. O principal mata-mato, isso, esse é o gráfico aí, ó, só para entender esse gráfico, e eu falo dos dois agrotóxicos, quanto mais escuro a gente vê na legenda aí, são os mais, apresentaram os 27 tipos de agrotóxicos, princípios ativos, né, presentes na água dessas regiões. Esse é um estudo aí de 2017. Então, se você pegar aqui, região de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Santa Catarina, Paraná, né, Tocantins, ali está horrível, né? Isso, a parte em cinza, você pega ali, Mato Grosso, que tem parte em cinza, principalmente, não foi testada a água, né, mas a gente vê claramente que a água está contaminada. E aí, o estudo mais recente foi analisar quanto de agrotóxico eu tenho. Então, esse primeiro estudo foi, existe agrotóxico? E quanto que eu tenho? Surpreendentemente, a concentração acima do tolerável pela legislação brasileira é praticamente a mesma coloração, né? E aí, por que que eu falo a legislação brasileira? Porque o principal é herbicida que a gente usa, né, o famoso mata-mato, que você vê lá o tiozinho na calçada burrifando, né, que, para matar aquele capimzinho chato que fica ali na calçada, né, é o hand-up, né, produzido pela Bayer Monsanto e é o mais vendido no mundo. Só que ele foi comprovadamente é, feito na Europa para ser utilizado principalmente no Cone Sul, né, sendo o que a gente chama de colonialismo químico do Sul, e ele já está sendo proibido na Europa e no próprio Estados Unidos, porque ele foi comprovado associado a câncer, associado a Parkinson, associado a Alzheimer, transtorno de espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou seja, já mostrou que mesmo depois de décadas de uso que ele faz mal. Então, na Europa, há uma tolerância máxima para que o resíduo desse glifosato seja de 0,1 microgramas por litro de água na Europa. No Brasil, a tolerância é 5 mil vezes maior, ou seja, 500 microgramas por litro. Essa é uma denúncia que a doutora Larissa Bombardi faz e chama muito a atenção, porque quando a gente teve a possibilidade de mudar essa alteração, normalmente, bancada do PL, bancada do PP, bancada do Republicanos, bancada do União, não deixaram. um outro que a gente usa constantemente na nossa alimentação, que é o feijão, é a malationa. A malationa também, ela tem um nível de tolerância máximo na União Europeia de 0,04% 0,04 miligramas por litro. No Brasil, 400 miligramas por litro. Ou seja, nós estamos nos envenenando através desses produtos químicos produzidos na Europa, no norte global principalmente. Alguns, é verdade, vêm da China, mas a maioria, União Europeia e Estados Unidos. Então, quando a gente fala em agrotóxico, eu sei que eu falei demais aqui, a gente falou bastante, mas é importante a gente ter noção do que está acontecendo com a gente. E não é só o alimento orgânico, a água nossa está aí, o exemplo disso, acontecendo, e a gente está ingerindo isso e não tem outro escapatório. a não ser acabar de vez e transicionar isso para a agroecologia, que é uma proposta da aprovação do PINARA, que é o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, que a gente precisa fazer avançar. Faz 12 anos que está lá no Congresso engavetado, esperando ter força política, ter a boa vontade de um presidente da Câmara colocar em votação. Não, e o destaque, destacado esse gráfico da direita abaixo ali, o Padula, liberações de agrotóxicos no Brasil, e aí a fonte está ali, é o Ministério da Agricultura, a fonte do gráfico. E tu vê quando é que acontece o liberou geral. 2016, coincidentemente, o ano do golpe na presidenta Dilma. É impressionante, tudo que tu pegar no Brasil, tudo de ruim que tu pegar no Brasil, explode a partir de 2016. Que coincidência, será que é uma grande coincidência ou será que o golpe era para fazer reforma trabalhista, previdenciária, para liberar geral de privatização, para liberar geral de agrotóxico, para liberar geral de tudo que é porcaria em cima de nós. E aí, Portinho, tem uma situação, claro, não vou me alongar aqui para não ficar monopolizando esse assunto aqui, mas é de extrema importância. Eu vou tentar, a aula, a palestra que eu dei ontem lá, eu vou gravar ela, inclusive, vou disponibilizar no canal e eu vou falar bastante sobre isso daí. O título dela, inclusive, é o Neocolonialismo de Agrotóxicos no Brasil. E eu trato exatamente essa questão do golpe contra a Dilma, porque ela, em 2012, ela tenta, ela institui a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. E aí, ela tenta avançar isso daí. Então, tem o Plano Nacional de Agroecologia, existe aí, incluído, esse Programa Nacional da Redução de Agrotóxicos, que é o chamado PRONARA, e aí, a ministra dela, Cátia Abreu, que fazia parte do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ela não ratificou esse programa. O que aconteceu na sequência? Em 2016, o golpe. Veio o golpista Michel Temer, e ele acaba, ele cria, retira a verba dessa comissão que estava implementando tudo isso. Em 2019, o Conselho, a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, ele é extinta, definitivamente, pelo inelegível, e aí, automaticamente, o Brasil fica à mercê, e não coincidentemente, tem esse salto, né, no uso de agrotóxicos. Então, percebam, novamente, quando você ouve a gente falar, né, que, ah, precisamos criticar o agronegócio. Ah, mas isso, então, não pode falar de política. É política, gente. Tudo na vida da gente é política. E a gente precisa entender isso para colocar, para pautar e para discutir. Se a gente não encaixar e não entender que são esses congressistas, esses senadores e deputados que estão ali para atender o interesse de uma minoria, a gente vai continuar falando mal, falar que está sofrendo, mas temos que apontar os culpados. E o culpado é essa bancada que a gente bem disse aí. É, aqui a Tereza Villela, trazendo outro dado perverso, né, essa praga do glifosato não tem cheiro, então os trabalhadores sequer se importam em usar os EPIs, né, equipamento de proteção, porque associam a falta de cheiro à não toxicidade, né, é mais essa, né. A Janete falando aqui que em nível governamental a questão dos agrotóxicos deveria ser tratada de forma interministerial, envolvendo saúde, educação, meio ambiente, né. Perfeito, né, perfeito. Mas é isso, esse tema tem que estar sempre na nossa pauta, né, e a gente tem que aproveitar aqui a sabedoria, os conhecimentos do Padula para nos apropriarmos, né, de dados, de elementos, né, sempre é bom, eu aprendo demais aqui com o Padula, né. A Marina Castro tinha dito aqui que na região dela tem muitos assentamentos do MST e aí dá para comprar se tem agrotóxicos, né, que eles podem vender na cidade e tal, tem as feiras, né, aqueles que o MST faz nas cidades e sempre é bom, sempre é bom. E a Tereza, lembrando aqui, falando nisso, né, a coisa mais ilustrativa do que são os agrotóxicos e foi o Salles flagrado comprando orgânicos, né, aquela ali era para dar um monte de bolacha nele no meio da loja, né, nesse salafrário, essa figura é muito salafrário, né. Nefasto demais, né. Pelo amor de Deus, né.